Não me perguntes nada mais Não me fales saudade Não me perguntes nada mais Não me fales saudade Ganabe sangana, ganabe sangana Tu entendes bem Ganabe sangana, ganabe sangana Tu melhor que ninguém Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não me perguntes quando eu volto Eu nunca saí daí Não me perguntes quando eu volto Eu nunca saí da Angola Ganabe sangana, ganabe sangana Tu entendes bem Ganabe sangana, ganabe sangana Tu melhor que ninguém Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ganabe sangana, ganabe sangana Tu entendes bem Ganabe sangana, ganabe sangana Tu melhor que ninguém Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se não queres querer, vai ao teu quipão Vai que te escondido na manga Ou se o teu coração tiver na maior Vai a Nossa Senhora da Mishime Lá vem os ventos da rocha Trazendo pra nós a mensagem da vida Trazendo pra nós as batucadas madrigais Lá vem os ventos da lepa Trazendo pra nós a mensagem da paz Trazendo pra nós o tempo que a gente quer a paz Em Angola, Angola, Angola Atenção, rapazemos pro lado esquerdo Lá vamos pro lado direito Vamos embora? Primeira forma Gana, 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 G Entendes bem Ganapé sanganá Ganapé sanganá Do melhor que ninguém Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Cada um é como cada qual Cada um dança como pode Está muito bom, sim, senhora Agora é que vai Epa, epa, epa Epa, epa 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 Epa